Que bom pessoal que vocês estão aqui, é muito bom tê-lo novamente presente para que possamos aqui bater um papo cara a cara, dizer aquilo que penso e que sente. Eu vim aqui deixar um recadinho, agradecer a todos vocês que estamos levando essas lives no intuito de trazer o que é melhor. Essa foi a grande proposta do canal do Edneu para no estudo da ufologia em geral. E com isso eu achei interessante a gente diversificar um pouquinho as matérias para que possamos fazer um estudo geral em relação a isso. Eu agradeço a presença até da minha bancada que está sempre por aqui comigo me ajudando. Então agradeço a vocês aí que a ideia do canal aqui é fazer alguma coisa para vocês e para nós também que nós estamos também aprendendo com tudo isso. Nós entramos assim num período muito grande onde o pessoal fala muito no tal chamado despertar, o despertar da consciência. Então as pessoas falam muito sobre esse grande despertar que até o momento fica às vezes meio confuso a gente saber. A ciência de um lado tem a visão dela voltada estritamente a provas materiais e toda uma parte da espiritualidade volta aos seus esforços para tentar explicar ou trazer mensagens, talvez até de mestres, mestres que não se sabe de onde vêm, para trazer algum comunicado aqui para o planeta, para as pessoas que aqui convivem, para que possa ter um discernimento melhor em relação a esse grande despertar da humanidade. O grande despertar que eu, durante algum tempo na minha vida, eu andei também pensando nisso. Pensando nisso, eu cheguei até a executar alguns trabalhos em torno disso, tentando estudar. Acabei também escrevendo livros a respeito, tentando entender. E cheguei num momento que acabo tendo que administrar uma live, essas lives, esse canal, e ainda me sinto confuso diante de tantas coisas. Coisas que dizem sobre o Nibiru, coisas que dizem sobre a espiritualidade geral, a mestres ascensos que vêm aqui no nosso planeta através de canalizações desse ou aquele elemento, para trazer determinadas mensagens sobre esses tão chamados Planeta X, Planeta Chupão, Nêmesis, Nibiru, enfim, sobre essas tabuinhas que foram decodificadas lá pelo Zacarias Sitten, aí no começo do século. Enfim, são tantas e tantas coisas que hoje acontecem no mundo que deixam aqui a gente a pensar o que estará acontecendo diante dos nossos olhos que nós não vemos, que são relativos até a esses fenômenos ufológicos que aqui ou ali em todo o planeta andam acontecendo e que nós também procuramos aqui estudar e não sabemos direito do que seja. Então é muito importante para a gente, a gente ter um canal como esse canal do Edneu, para que a gente possa colocar todas essas propostas aqui, para que cada dia a gente está delineando e tentando questionar determinados assuntos. Então a grande ideia nossa e a grande proposta é a partir agora desse novo semestre, que está praticamente iniciando, e a gente poder ter uma formatação melhor aqui no canal do Edneu para que a gente possa trazer uma proposta assim, para que fique mais fácil as pessoas entenderem. Então vamos evitar de fazer lives muito longas, porque acaba divergindo o objetivo, vamos procurar ser mais explícito, mais eloquentes em relação a toda a proposta que o canal está tentando propor. Então essa é a grande ideia. E falar sobre esse grande despertar que as pessoas falam aí, que rolam na rede, e que algumas pessoas exploram, por exemplo, esses assuntos, às vezes até para interesses escusos, sobre a veracidade ou a inverdade, em relação a tudo isso. Aqui a ideia nossa não é dizer se isso ou aquilo é verdadeiro ou é falso. A nossa ideia é apenas questionar determinadas matérias que comumente a gente procura colocar aqui, essa é pelo menos a ideia. Mesmo que às vezes a gente não consegue atingir o objetivo, mas o objetivo final é essa. A gente poder sempre divergir determinados assuntos de uma forma bem sincera, bem concreta, para a gente poder ter um entendimento melhor. O estudo ufológico é um estudo complicadíssimo, não é muito simples. E a nossa ideia também não foi ficar sempre preso àquelas matérias, àqueles eventos que normalmente todo mundo conhece e que está aqui e ali. É uma das coisas também interessantes é falar sobre a parte da astronomia, que está ligado até a essas histórias que está vindo, mais ou menos, acho que desde 1930, 35, que já começou a ver, há alguns dias passados, algumas semanas passadas, a ciência vem demonstrado alguns indícios a respeito sobre esse planeta, que até foi relatado aqui, sobre essa parte da astronomia, porque eu creio, na minha visão, que ela é importante, porque a gente não pode ficar só preso ao aparecimento de luzes no espaço, que a gente não sabe de onde vem. O importante é também a gente poder entender também esses fenômenos meteorológicos que geralmente acontecem na nossa atmosfera, que às vezes nos dá uma falsa ideia sobre o aparecimento de ufológico. Então, esse é o grande quebra-cabeça que todos nós, hoje, aqui no canal, a gente tem para poder tentar determinar os parâmetros, onde começa e onde termina determinada matéria, onde começa a verdade e a inverdade de determinados argumentos que são colocados aqui na rede, principalmente postados por muitas pessoas hoje. Apesar que acredito que muitas pessoas, às vezes, podem estar enganadas, mas está fazendo um bom trabalho, tentando, pelo menos, colocar aquela informação que esteja sabendo. E isso, é claro, vai haver sempre a discordância de alguns. Isso é normal. E assim que se faz. É uma democracia em torno de cada um poder expor, expressar aquilo que sabe, aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, a proposta do nosso canal, daqui para frente, é tentar delinear, por exemplo, essa estratégia de coisas, é para a gente tentar melhorar aqui a nossa performance. Eu agradeço a presença de todos que comumente estão aqui conosco, participando do nosso Hangout. e dizendo que aquelas pessoas que, caso, não conheçam o canal, que sejam bem-vindos, e que não custa nada acionar esse botãozinho azul que tem aí no canto inferior direito da sua telinha, e possa também acionar esse sininho, que ele é muito importante, para dar uma relevância aqui no nosso canal no YouTube, que está crescendo. Já é o primeiro passo que o canal do Edneu se sente lisonjeado de poder saber que pessoas de um bom nível estão aí nos apoiando. Então, isso que é importante, para que a gente possa sempre continuar com essa ideia que é passar informações. A nossa ideia aqui, independente de qual seja, é a gente informar, 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 a gente poder questionar algumas coisas dentro do nosso canal, para a gente poder ter um debate, um debate bem alegre, bem sincero, bem democrático, é dentro daquilo que é inerente a que cada um pensa. Que possa também, se quiser, só se inscrever ou mandar um e-mail para o canal do Edneu arroba gmail.com e vamos fazer o possível para que todos possam colaborar, que todos possam apoiar o canal do Edneu aqui, para que ele possa continuar. A ideia nossa aqui é fazer uma grande escola, para que todos possam aprender um com o outro. E a ideia do grande despertar hoje da humanidade, que eu acredito que esse é o grande despertar, a parte de você chegar num ponto de você ter o discernimento, de saber o que é certo, o que não é certo fazer, o que é honesto, o que não é honesto. Aquilo que você sente e não aquilo que o seu semelhante sente, porque as pessoas costumam se acomodar e pegar apenas informação de um sem checar direito ou é mais cômodo. Alguém pensou lá no passado, então é melhor pegar aquele argumento e passar para frente. Aqui no nosso canal, não. A nossa ideia é a gente colocar matérias em pauta e a gente estudar essa matéria dentro daquilo que é possível, sem interesse nenhum. o interesse aqui é apenas de informar, a gente deixar um canal aqui aberto a todos, né? O canal aqui não é só do Edneu e das pessoas que fazem parte da bancada. O canal aqui é de todos, né? E todos, eu acho que dando as mãos aqui, é cada um colaborando dentro daquilo que pode e eu acho que a gente vai poder criar aqui uma grande escola que sempre foi a ideia. Que nem aquelas escolas que existiam no passado, né? No tempo de Sócrates, de Platão, onde diversas pessoas se reuniam dentro do mesmo objetivo comum e cada um ali discutiam determinados assuntos na época. Então, a nossa ideia hoje é a gente trazer isso. E o grande foco nosso é esse foco misterioso em relação à ufologia, principalmente, né? Que é o grande foco. E nada impede também da gente falar sobre tecnologia, que eu acho que é importante, sobre projetos secretos que existem, falar alguma coisa sobre também a ciência que veio do tempo do nazismo, importante, falar sobre as missões espaciais também, sobre os novos projetos de sondas que estão indo aí para o espaço exterior, tentando buscar respostas, né? Sobre esses novos telescópios com outras tecnologias que vêm dando novos indícios, né? Para nós a respeito sobre corpos celestes, né? Que até o momento não se sabia o que existia, né? Então, a ideia do canal aqui do Edneu é estar sempre aberto a tudo, não importa a matéria, mas tudo tem que estar ligado dentro da linha do estúdio ufológico, que é essa que é a grande proposta do nosso canal. Eu agradeço imensamente, sabe, a presença de todos vocês, a gente está procurando aqui aprendendo aos pouquinhos, estamos aprendendo e estamos procurando se organizar da melhor forma possível para que possa pelo menos uma, duas ou três vezes ou mais vezes por semana sempre trazer alguma coisa de importante para cada um, né? Ou seja, a gente traz aquela pedra que às vezes faltava no quebra-cabeça de cada um, porque aqui ninguém é dono de toda a verdade, nós apenas somos questionadores dessa possível verdade. A gente está tentando eliminar aquelas coisas que acabam atrapalhando o nosso cotidiano e o nosso estudo. Essa é a grande proposta do canal do Edneu. E em vista disso, a gente tem que pensar em termos de novas propostas, a pensar nesse novo linear que está vindo é que é da gente poder abrir a nossa mente, né? Para que a gente possa ter a cada dia mais informação. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês, eu espero que sempre vocês aqui toda semana, a gente não vai colocar uma data bem específica, porque as datas às vezes dependem dos nossos convidados, mas a ideia de daqui para frente até o final do ano a gente trazer muita coisa interessante, a proposta do nosso canal é sempre informar, informar e informar. De qualquer forma, eu agradeço e eu desejo uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano e que possamos estar junto a cada dia sempre coesos, sempre em torno de uma nova ideia, de uma nova proposta de vida. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Tchau, 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 tchau.